Isso aí galera, acabando mais o treinão com os filhotes, que graças a Deus, né, preparando aí o filhote Rick Siria King para o Paulão Fight agora. Paulão Fight completando 28 anos de eventos aqui em Ponta Grossa, várias regiões do Paraná, vários países aí da América do Sul também. E graças a Deus estamos aqui para contar um pouco da história, né, do evento de MMA mais antigo do Brasil e da América Latina. 28 anos realizando eventos, né, produzindo campeões, preparando a minha família para hoje estar brilhando no mundo do MMA. Esse ano devido a pandemia aí, né, vamos fazer várias edições com eventos de apenas uma luta, né. Lutadores profissionais da família somos quatro, né, mais o Raikon que está começando agora também, cinco, né. Então serão várias edições aí, cada edição terá uma luta profissional de um membro da família Zenedina, da nossa família. Então vamos começar agora dia 12 de fevereiro com a luta do Rick Siria King, né, o filhote Rick Siria King aí. Vai estar encarando o João Vítor Medalha da Pataya, da cidade de Londrina, um adversário muito duro, caça grossa, bem mais pesado que o Rick Siria King. Mas com certeza será uma grande luta aí, dia 12 de fevereiro, é uma luta aí que todo mundo pode ficar ligado nas redes sociais, vamos transmitir ao vivo. A partir do dia 12 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, Paulão Fight, 28 anos, galera. Obrigado a todo mundo que nos apoiaram no passado, na época do Vale Tudo. E o pessoal que nos apoia hoje e com certeza logo aí, vamos colocar um dos nossos atletas aí, um da família Zenedina, nos maiores eventos MMA do mundo. Estamos muito perto. E o caminho é esse, o objetivo é esse, todos focados para isso. E o nosso evento aí, comemorando 28 anos, né, o aniversário do evento é dia 29 de julho, o dia municipal do MMA, aqui na cidade de Ponta Grossa. Uma grande festa aí, estamos programando. Valeu pessoal, grande abraço a todo mundo aí, 12 de fevereiro, começando as comemorações do Paulão Fight, 28 anos. Ei, caveira!